Muito obrigado pela dica, essa foi na cabeça, acertou direitinho, brigadão meu, e outra Eu preciso entrar lá na tua página e deixar meu depoimento a respeito da minha atualização Esses últimos quase 3 anos que eu trabalho com vocês aí, não tem, rapaz, é muito bom, muito bom de trabalhar Eu vou fazer uma boa, vou até planejar ali um textozinho para me seguir, elogiando aí o trabalho de vocês A maneira de, até de, de como vocês nos atendem, né, e do próprio, do próprio